Dando sequência, logo mais, daqui um minutinho e meio mais ou menos, nós vamos ter uma outra palestra que é do novo patrocinador nosso, que tem uma solução muito boa para o supermercado, que são os self-checkouts. Eu converso com muitos supermercadistas e ainda tem uma resistência, será que eu coloco ou não? Muitos estão muito entusiasmados para fazer e muitas vezes não sabem como utilizar o self-checkout. Será que vai ter furtos a mais ou não? E essa palestra vai trazer muita informação para vocês. É uma palestra que, em função da pandemia, não vai ser no nosso estúdio. Ela foi gravada, mas com rico conteúdo. Quem nos passou isso foi o próprio CEO, que é o Luiz Fernando Laurenti, que vai passar informações muito boas numa palestra incrível que vocês vão assistir. Deixa eu ver aqui, daqui um minutinho. Ótima situação é essa de poder ter inovações no seu supermercado. É evidente que tudo isso tem que se fazer uma avaliação, uma projeção, enfim. Mas não tenha dúvidas que nós temos que, aos poucos, eliminar a espera de fila em filas para fazer o pagamento, para fazer uma situação tão, assim, que tem que ser rápida. Todo mundo está ocupado, apressado. Então, inovações são muito bem-vindas. Perfeito, então. Então, seguindo o nosso cronograma, pontualmente vamos começar com a palestra, tá? E depois dessa palestra nós vamos responder as dúvidas que já estamos recebendo aqui para a Raquel e o Vicente da RAV, com seleção de cartões de crédito, nos responderem, tá? Então, fique com o vídeo aí da Laurente. Olá, pessoal. Tudo bom? Eu vim hoje aqui para falar um pouquinho de soluções de autoatendimento para o varejo supermercadista. Mais especificamente, sobre self-checkout ou autocaixa, armários inteligentes e terminais de autoatendimento. Meu nome é Luiz Fernando Laurente, eu sou CEO da Laurente, formado em administração de empresas e com mais de 20 anos de experiência na indústria de automação. Antes de entrar no assunto, vou falar um pouquinho sobre a Laurente. A Laurente é uma empresa brasileira, com 80 anos, que tem que desenvolver soluções de automação para diversas aplicações. No varejo supermercadista, mais especificamente, a Laurente vem atuando aproximadamente 5 anos, sendo hoje a empresa líder em self-checkouts, com mais de 2.300 equipamentos instalados, além de ser uma das pioneiras em soluções de armários inteligentes e terminais de autoatendimento customizados para esse segmento. Nosso objetivo é oferecer para as empresas do varejo nacional o que há de melhor em inovação e tecnologia. Vou falar um pouquinho do cenário atual. O varejo tradicional vem sofrendo uma grande alteração na forma de compra, na forma de atender seus clientes, que buscam ter novas experiências de compras. Essas mudanças estão sendo fortemente puxadas pela alta no volume de negócios feitas pelo e-commerce, que já estava numa tendência de crescente e que, com a questão do COVID, acelerou ainda mais, forçando todos do varejo a ir para um negócio digital. As lojas físicas vão acabar? Não, não vão acabar. Porém, elas precisam se readequar. As lojas físicas precisam se transformar para se adequar a essa fase digital. E o autoatendimento é uma das ferramentas mais importantes que o varejo tem para poder transformar esse seu negócio em digital, oferecendo formas diferenciadas de atendimento para seus clientes. As soluções de autoatendimento para o varejo. A Laurente se especializou e tem se especializado cada vez mais em soluções. E hoje, ela tem uma linha completa de produtos para o varejo supermercadista, transformar suas lojas físicas para soluções digitais. São essas as soluções. O self-checkout, ou autocaixa, armários inteligentes, ou smart lockers, como alguns chamam, e os terminais de autoatendimento, que muitos já conhecem aí, em virtude de bancos, ATMs bancários e tudo mais. Mas mais voltado para o segmento supermercadista. Vou falar um pouquinho do self-checkout. O self-checkout, ele se iniciou mais ou menos em 2015, aqui no Brasil, fortemente. Vem crescendo exponencialmente a cada ano. O número de self-checkouts se espalha cada vez mais. Acho que acredito que hoje em dia, todos vocês já devem ter utilizado ou tiveram a experiência de um self-checkout. Se não tiveram, em breve vão ter, porque o número de mercados cada vez mais está crescendo. E quais vantagens o self-checkout traz para o supermercado? Ele traz a redução de tempo de filas para os clientes, redução nos custos operacionais. Hoje, um self-checkout, uma ilha de self-checkout, você pode ter menos caixas ou usar essas pessoas que estão hoje no caixa para fazer outras funções. Estão reduzindo drasticamente os custos operacionais da loja. Isso faz com que o self-checkout tenha um retorno de investimento muito rápido. Estamos falando aqui de meses, pouquíssimos meses, um self-checkout retorna o seu investimento. Ele traz aumento de vendas, porque muitas vezes, quando tem filas enormes, o cliente chega, fez a compra e não percebeu que está lotado a fila do caixa e acaba desistindo da compra, largando o carrinho no meio da loja, fazendo com que o cliente gaste tempo, pessoas para poder reorganizar aquilo nas prateleiras, às vezes estraga o produto. Então, o self-checkout traz um aumento, sim, nas vendas, porque o número de desistência diminui drasticamente, porque as filas andam muito mais rápidas. E, além de tudo isso, o self-checkout traz uma experiência de compra muito interessante. Hoje em dia, com questão de COVID, você não tem contato com o operador, o cliente opera a sua compra, ele se sente muito mais à vontade, é muito seguro, muitos têm medo da questão do self-checkout. Não, é um produto extremamente seguro, tem diversas seguranças embutidas dentro dos equipamentos para trazer essa tranquilidade para a supermercadista. Quais são os diferenciais da Laurente? A Laurente tem diversos projetos customizados e personalizados, diversos modelos de self-checkout para atender diversos tipos de segmentos dentro do supermercado, desde lojas bem pequenas a grandes lojas, como a Tacarejos. Temos, então, soluções de self-checkout em parede, de self-checkout de pequena volume, de self-checkout de grande volume. Então, isso tudo, a Laurente, hoje, ela tem mais de 16 possibilidades de self-checkouts para atender todos os tipos de supermercados. Além disso, um diferencial da Laurente é a locação. Nós trabalhamos com locação também, não só a venda do equipamento, mas a locação. Para quem não quer despender de um dinheiro inicial, mesmo ele tendo um rápido retorno, você pode alugar um self-checkout e, com isso, ele já começa a se pagar imediatamente. E, por último, a rede de assistência técnica. A Laurente, por ter 80 anos de mercado brasileiro e também internacional, hoje conta com uma rede de assistência técnica a nível Brasil para suporte on-site. Então, todos os seus equipamentos têm garantia de 12 meses com suporte on-site. Um outro produto muito interessante que a Laurente vem trabalhando bastante tempo e agora os supermercados têm buscado bastante essa solução é os smart lockers ou armários inteligentes. Para que isso? Para você fazer a compra online e retirar na loja. Então, hoje, o cliente poderia comprar no aplicativo do supermercado, no site do supermercado, o supermercado recebe esse pedido, faz a separação, coloca no locker e o locker sozinho gerencia isso. Ele manda para o cliente uma senha através de um código, QR Code, ou uma senha numérica. O cliente recebe isso por SMS, por WhatsApp ou no próprio aplicativo e leva, ele vai até a loja, apresenta esse código, essa senha no locker, sem nenhum contato com nenhuma pessoa, sem interferência humana nenhuma e o smart locker abre a gaveta correspondente àquele pedido. O cliente retira a sua compra e pode ir embora tranquilamente. Nós temos hoje módulos refrigerados, também congelados, para guardar todos os produtos também perecíveis do supermercado. Então, não só produtos secos, mas os refrigerados e os congelados também. Outro ponto bem interessante dos armários inteligentes é a expansão da loja para condomínios. Tem bastantes supermercados já buscando levar o seu supermercado para dentro de um condomínio, de duas formas, ou com uma loja ou com um armário. Você pode ter um armário dentro de um condomínio de alto fluxo de gente e as pessoas fazerem as compras de forma online e receber nesse armário dentro do próprio condomínio. Quais são as vantagens? Praticidade e mobilidade, redução no tempo e no custo de entrega, porque você consegue centralizar essas entregas. Acessibilidade ao e-commerce, ou seja, muitas pessoas hoje não conseguem comprar no e-commerce porque ou elas trabalham em área de risco, que não tem entrega, ou elas trabalham o dia inteiro fora e não tem ninguém em casa para poder receber as compras do e-commerce. E com o armário, isso se resolve tranquilamente, porque independente do horário da entrega, o cliente vai receber uma mensagem, vai poder, na hora que ele achar mais interessante, buscar o seu produto, a sua compra. A divulgação da marca, quando você coloca em condomínios, você pode estar divulgando toda a marca do seu mercado, ele tem uma área enorme de divulgação, o locker, além do próprio da tela, você pode fazer toda uma adesivação, fazendo todo esse trabalho de divulgação e marketing, e traz uma experiência sensacional para os clientes dos supermercados. Por último, vou falar um pouquinho dos terminais de autoatendimento. Hoje, os terminais de autoatendimento têm diversas aplicações dentro do supermercado. Exemplo, solicitação de produtos e senhas, temos clientes hoje que usam o terminais de autoatendimento na padaria, no açougue, na área de frios, exatamente para agilizar o atendimento e personalizar o atendimento para o cliente. O cliente chega no totem, já seleciona o que ele quer de frios, ou de carnes, ou da padaria, esse pedido já vai para uma tela onde os funcionários do supermercado já fazem a separação, e ele não fica parado esperando. Ele pode continuar fazendo as compras dele pela loja, ele tem o cupom com a senha dele, quando ele terminou de fazer as compras, ele vai lá no guichê, apresenta só a senha dele e retira toda a separação do que já tinha solicitado no totem. Uma outra aplicação é para marketing e divulgação, você fazer divulgação de produtos, divulgações de campanhas de lojas, de promoções, de preços, para lanchonetes, cafeterias, restaurantes, muitos supermercados têm sua lanchonete, têm sua cafeteria, têm seu restaurante, você pode ter um terminal de autoatendimento para fazer a compra desses produtos, já fazer o pagamento, evitando a fila do caixa tradicional para esse tipo de serviço. A mesma coisa na padaria também, esses totens de padaria já podem ter o pagamento também, você já vai, faz o pedido dos pãezinhos, já paga, ali mesmo no totem e não precisa ir para a fila do caixa convencional. Isso traz uma facilidade, uma agilidade no atendimento enorme para os clientes e com um baixo custo de investimento para o supermercado. Totens para cadastro, para fazer planos de fidelidade, totens para pagamento, como esse mesmo que eu expliquei. Então, tem diversas aplicações de terminais de autoatendimento para o supermercado. Vantagens? Também a redução do tempo de fila, a agilidade e a personalização no atendimento, o cliente se sente muito mais prestigiado, muito melhor atendido. Contactless, a questão hoje em dia com Covid, eu não preciso ter uma pessoa para me atender, eu consigo fazer isso eu mesmo, como cliente, faço todo o meu autoatendimento. captação de dados e de perfil de compras, como você está trabalhando com um PC dentro desses terminais, você consegue extrair diversas informações, ter informações de BI, de inteligência, para poder saber o perfil daquele cliente, como ele compra, como ele não compra, fazer campanhas direcionadas para ele, tudo isso, o terminal de autoatendimento, traz como uma ferramenta muito importante para o supermercadista. E novamente, como já falei nos outros dois itens, traz uma nova experiência de compra, que é isso que hoje em dia o cliente busca, ter uma nova experiência de compra, que ele se sinta confortável, que ele se sinta prazeroso de poder ir à loja e fazer esse tipo de compra. Vou falar um pouquinho também de alguns cases, no supermercado. Hoje, em self-checkout, nós temos diversos cases, são 2.300 equipamentos, como eu disse, em todo o Brasil, do sul ao norte, aqui eu pus alguns poucos clientes, como GPA, Tenda, Savenago, Imec, Lajeado, Celeiro, Master, Imperatriz, Mano Manfroy, Coque, Unicompra, Super Econômico, Tatico, Hiper Moreira, Comper, e vários outros supermercados. Tem desde supermercados pequenos, como de grandes redes de supermercado. Você consegue adequar o self-checkout a todo tipo de aplicação. Então, não pense, ah, eu tenho um mercado pequeno, o self-checkout não faz sentido. Claro que ele faz sentido, ele faz muito sentido. Ele traz uma experiência de compra enorme, um baixo custo operacional, e seus clientes vão ficar muito satisfeitos. E você vai ter um incremento de vendas muito significativo. Muitos dos nossos clientes hoje já tem mais de 30, 35% das compras passando em self-checkout, mesmo não tendo um grande número de self-checkout nas lojas. Então, isso é um número muito importante. Cases de terminais de autoatendimento, nós temos o Barcelos, o Super ABC, o Cooper, o Guanabara, o Calimeira. O Cooper tem uma operação muito interessante também, do Click Collect, que é um equipamento que você compra online, você, no estacionamento, ele já te direciona para uma vaga, e as pessoas do supermercado já levam as compras diretamente para o seu veículo. Então, são muitas aplicações que o autoatendimento permite para o supermercado. E, por último, o Locker, onde nós temos tenda, como o Case, NoPonto, Curió, vários mercados hoje, o Super ABC, colocando praticamente agora em todas as suas lojas, fazendo uma expansão enorme, com Lockers resfriados, congelados, para poder fazer todo o tratamento dos produtos perecíveis, e o cliente tem uma comodidade de compra muito grande. Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. O segmento de autosserviço ou de autoatendimento para o varejo, ele é extremamente importante. Se você busca trazer seu supermercado hoje para uma era da digital, da digitalização, você precisa trazer os equipamentos de autosserviço e de autoatendimento para o seu negócio. E, com certeza, muito rapidamente, você vai medir os resultados desses tipos de soluções. E isso vai trazer para vocês, supermercadistas, muitas e muitas possibilidades de grandes negócios, de evolução no crescimento dos seus negócios e de ter a fidelização dos seus clientes. Então, conte com a Laurente em tudo o que vocês precisarem. Nós temos todo um leque de soluções enormes para atender todo o varejo supermercadista para se transformar digital. Qualquer coisa, nos procure estamos sempre à disposição. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.